Fala galera, tudo bem com vocês? Então, como nós comentamos no último vídeo, nós começamos nossa série hoje, Erros. Para o nosso primeiro tema foi meio difícil de escolher, porque eu falei assim, não, vamos começar com um tema um pouco mais tranquilo e tal. Ah, mas não, quero falar sobre esse tema. Vamos começar já rasgando. É, já começa rasgando, porque isso é uma realidade que, cara, infelizmente atinge muitos homens. E mulheres também. E mulheres também, isso que a gente queria falar aqui também, que não é só homem que passa por isso. A gente quer falar sobre pornografia, porque é uma coisa que, principalmente a mim, eu me atingi um muito forte, eu era viciado em pornografia e... Pareceu aquele... É... Eu era viciado em pornografia. Meu nome é Pai, não lembra? É, estou sóbrio, é tanto tanto. Eu achava que era uma coisa que eu nunca conseguia me libertar. E uma das coisas que a gente pensa quando a gente está nesse vício, quando a gente está nessa fase, é que a gente é o único. A gente vê pessoas ao nosso redor e a gente não consegue imaginar que elas estão passando por isso. Ou que passaram também. E isso é uma coisa que gera muita culpa, muita acusação da nossa parte. Eu acredito que, especialmente quando você é cristão, porque quando você não é cristão, isso é meio que normal na roda dos amigos. Dependendo do grupo com o qual você anda, as pessoas falam, isso é normal. Mas, por exemplo, quando você começa a andar com as pessoas da igreja e tudo, elas não costumam falar muito disso. Obviamente que hoje já tem uma nova mentalidade. Estão se abrindo mais, estão sendo vulneráveis. Você vê vários casos, por exemplo, de cantores, pastores que tiveram inúmeros problemas. E, tipo, antigamente isso era, nossa, mas que escândalo, que não sei o que. Não que não seja algo ruim, mas hoje a gente já consegue olhar e entender que é ser humano. Por exemplo, no meu caso, eu fui introduzido à pornografia muito jovem, muito criança. Mas, na verdade, a nossa natureza já é caída, né? Exatamente, é verdade. E eu era muito criança quando eu fui introduzido à pornografia. E você não sabe o mal que aquilo faz, a semente ruim que aquilo planta na sua cabeça. E você vai passando o tempo e vai entendendo, depois que eu entrei na igreja, você vai entendendo que isso é ruim, só que você já está tão mergulhado naquele mundo que você não consegue sair. Você tenta, fica um tempo sem, aí depois volta e vai piorar. É uma droga, né? É como se fosse uma droga. O cérebro, ele entende isso como se fosse uma droga. Então, é como se você estivesse viciado, realmente, numa substância química. Por causa das alterações que isso causa no seu cérebro. A gente acha que é bobeira, não. Mas, de fato, acontecem alterações químicas. Sim, não é bobeira. Eu, pesquisando para poder fazer esse vídeo, estava vendo. E existe uma coisa, vocês podem até avisar, sobre circuito de recompensas. O seu cérebro, ele não consegue distinguir aquilo que você está vendo na tela como não acontecer na sua realidade. Então, para o seu cérebro, aquilo que está acontecendo na sua realidade. E você gera um excesso de dopamina muito grande. Dopamina é uma substância, dizem que é a substância da motivação, né? Se você não tivesse dopamina... Acho que já é prazer. É. Você não teria prazer nem de levantar da cama, foi pelo que eu vi, né? Então, você gera uma dopamina em excesso. Então, você começa a perder o prazer pelas outras poucas coisas que você tem ao redor. Então, é como se somente aquela bomba de dopamina fosse prazeroso. O resto, algumas outras coisas não. E uma coisa que muita gente pensa de errado, é que a pessoa acha que assim, ah, não, vou casar e vou parar. É tipo, a pessoa vai levando aquilo ali como se aquilo tivesse uma data de validade natural. Não é? E não tem. Se você não fazer alguma coisa por você mesmo e ver que tá errado e parar, aquilo não tem uma data de validade. É um ciclo que se repete o tempo todo, né? Então, se você não chegar ali e você não der um basta, aquilo vai se repetir o tempo todo. As pessoas acham que por casarem, elas vão simplesmente substituir aquele sexo que eu poderia chamar de virtual, porque ele tá acontecendo de fato, né? Mas não tem ali duas pessoas juntas, mas no pensamento já aconteceu e Jesus fala de cobiçar, olhar e cobiçar, você já adulterou. Exatamente. Então, não é simplesmente o toque físico. É aquilo, a queda do homem acontece primeiro aqui, no pensamento. Sim, e a pornografia, ela não começa também, não inicia no momento em que a gente vai lá, bota no site ou na revista ou no vídeo, né? E dá o play. A pornografia começa muito antes. Comigo era assim, era aquela, alguma série que você vê e tem aquela cena mais sexualizada que você não pula, você acha tudo normal. É tipo, ah, não é nada. É, não é nada, não tem nada a ver, esse é o problema. É, a gente banalizou muito as coisas. Exatamente, aí você vê, tá navegando na internet, tem aqueles anúncios que aparecem, você não dá tanta importância. E engraçado que antigamente era assim, você tinha que entrar em certo site pra que aqueles anúncios aparecessem pra você. Hoje em dia... Hoje em dia, cara, você abre um artigo que não tem nada a ver com aquilo. Já aparece ali. Tipo, você clicou no artigo de família e tudo, você desce lá, já tem tipo uma mulher toda provocante e fala, cara, que é bizarro assim, né? Como as coisas estão hoje. E outra coisa também, você falou que é interessante, que é a pornografia, ela não começa no momento em que você clica no site e você acessa e tudo. Mas ela começa, tipo, já na sua mente, né? Que é a caída. E aí você começa a dar vazão àquilo. Sim. Vai dando liberdade. E hoje, cara... Você vai sabendo. Hoje a pornografia, ela é tão extensa que a gente tá no celular, no Instagram, às vezes uma amiga, um amigo, sei lá, tipo, eles estão produzindo pornografia. Sim, como uma foto mais sensualizada. E aí quando elas começam a botar essas fotos na internet, ela tá gerando esse conteúdo pornográfico, né? Porque aquilo entra no subconsciente. A pessoa acha que não, mas vai alimentando. Com certeza, gente, subconsciente é uma coisa muito louca. É muito louco mesmo. Ele não filtra nada, 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 nada. Exatamente, vai entrando, vai entrando e vai só alimentando. As pessoas acham que é um processo. Você começa tirando um pouquinho aqui, cara, não é. Corta. É, cortou. É corta. É uma coisa assim, ó. Simplesmente, você é livre, Jesus te chamou pra liberdade. Pronto, essa é a sua mentalidade. Você é livre, você não é mais escravo. Enquanto você ficar pensando que você não tô saindo. Não, não tô saindo. Cara, você ainda tá. Tá agarrado, preso aí. É, saiu. E você... E outra coisa, é... Você abre com alguém, sabe? Procura ajuda. Você abre com alguém. Não é vergonha isso. Eu queria complementar, porque Jesus em Mateus 26, 41, ele pega os discípulos dormindo e ele fala que, pros discípulos, pros discípulos, pros discípulos, pros discípulos, pra eles vigiarem, porque o espírito já tá pronto, mas a carne é fraca. E aí, muitas pessoas usam, né, esse a carne é fraca pra justificar todos os erros. A carne é fraca, a carne é fraca. A carne, ela, por ser fraca, ela tem uma inclinação a essas coisas. E é engraçado, porque a gente usa essa parte, mas a gente não usa a que antecede, né? Que o espírito tá pronto. Cara, tá pronto. Você consegue, sabe? Exatamente. É o espírito dentro de você que tem que governar. Exatamente. Poucas mulheres se abrem pra falar sobre isso e, tipo, eu quero dizer que eu sou aqui uma pessoa disponível pra conversar com você. Sem se tiver algum homem também. Sim, porque poucas pessoas falam, não, tipo, eu tive muito problema com pornografia. Eu fui iniciada, digamos assim, na pornografia muito cedo, muito cedo. E a bagunça que isso fez no meu cérebro foi muito louca, assim. Desde questionar a sexualidade e todas essas coisas. Então, hoje eu olho e, cara, é muito bom você não ser preso a essas coisas. E eu casei da mesma forma. Eu falei assim, agora casei, tipo, tô livre. E, cara... Não é assim. Não é, não é. Eu sei que... Não vou mentir pra vocês, não. Foi mais fácil. Foi mais fácil. Porque, tipo, a gente quando é jovem tem, tipo, impulso sexual, essas coisas. Então, acabava que era aliviado, mas não tava sendo tratado da forma certa. Então, não adianta, tipo, amenizar. Você tem que cortar. Você tem que tratar aquele problema pela raiz. Exatamente. Então, simplesmente o fato de eu estar com vagina e tal, e, tipo, eu não precisava recorrer à pornografia, não significava que eu tinha um problema sanado. É. Eu tinha um problema acobertado. Então, cuidado com o tipo de conteúdo que vocês consomem. Exatamente. Com o tipo de conteúdo que vocês produzem. Eu percebo, também, que a gente se diz cristão, mas a gente não consegue ter essa realidade dentro da gente de que o Espírito de Deus está em nós, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E, cara, eu nunca tô sozinho. Isso é verdade. Quando a gente começa a ter essa impressão, ainda nem por medo da questão de, tipo, Ah, não, Deus tá vendo, Deus tá, eu não posso fazer porque Deus... Não, é tipo, cara, Deus, meu pai, ele tá vendo, sabe? Isso é verdade. Por que que eu vou fazer isso com ele? Tipo, é a questão do... De você não quer magoar seu pai. É você ter essa consciência de que você não tá sozinho, de fato. E isso é muito bom. Não porque, ah, agora eu não vou poder mais fazer o que eu quero. Não, mas porque você tem companhia em todos os momentos pra superar as dificuldades. Eu queria falar aqui, também, um vídeo que ele, tipo, ao mesmo tempo que ele é perturbador, ele é um vídeo que me ajudou muito a entender aquilo que eu tava fazendo. A ver por outros olhos. Porque a gente, quando tá lá ali dentro, a gente vê com os olhos de quem gosta do negócio, né? A gente usa todas as situações pra poder justificar o que a gente tá fazendo. E você vê o que, basicamente, a pornografia tá fazendo com você, na sua família, na sua casa. E eu espero que Deus possa estar levando essa mensagem no seu coração pra que você possa estar ganhando forças pra se abrir a outras pessoas e contar e se ver livre desse mal. Que foi uma coisa que afligiu muito a gente. E a gente teve problema com isso no casamento. E isso não é vergonha. Muitas vezes você passa por uma situação e você se fortalece naquilo, como eu acredito que a gente se fortaleceu, pra ajudar outras pessoas. Então... É, tipo, todos os males cooperam pro bem daqueles que o amam e o temem, né? Então, assim, se você tá com foco em Cristo e você passou por situações que te machucaram, independentemente de ser, sei lá, pornografia, masturbação, estupro, alguma coisa assim, um trauma na sua vida, cara, isso vai produzir cura em outras pessoas, sabe? Não para em você. É, assim como a gente tá falando aqui e tentando chegar até você, você também pode daí chegar um amigo seu ou chegar outras pessoas também. É só você declarar. Você tá livre disso. Você não tá sozinho. E você nasceu pra vencer. Exatamente. Eu acho que essa é a principal mudança, né? A mudança na mentalidade. Exatamente. Pra você entender quem você é em Cristo, o que você nasceu pra fazer. E, cara, essas coisas, elas não te dominam mais. Porque você nasceu pra dominar sobre as coisas. Então, é isso, né? Que reina o espírito sobre a carne. Na próxima quinta, a gente volta com outro tema, que a gente vai definir ainda. E espero que vocês tenham gostado desse novo... Na volta do canal, né? Sim. Deus abençoe a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.